E agora ela vai ajudar, se eu bater no pneu ali, ela vai gerar o pneu, mas já tem o recurso, você já tem o recurso para ela segurar, entendeu? Agora eu vou tirar ela e vou parar de frente para você, você tem que ter controle sobre ela, ok, 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 e tem ocionado de corrida aí, ok, 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 ok. o cavalo tem que segurar o cavalo tem que empurrar cada cavalo tem só a vida que vai parar eu estou com a vacada e tenho os cavatinhos o canal é o bravo acompanha o cpr o cavalo quer sempre parar 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 a carga fica a flor o cavalo quer sempre parar se eu parar o cavalo aí é o cavalo está o cavalo vai mexendo aqui aquela Flareira ela tenta aprobar o cavalo A CIDADE NO BRASIL